Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar sobre o livro do destino da escritora iraniana Paranyush Sanyer. Eu recebi o livro do destino da parceria com o grupo editorial Record. Ele é um livro publicado pela editora Bertrand Brasil. E gente, que livro! Pra começar a entender este livro, a gente precisa entender um pouquinho da história do Irã. Este livro aqui vai contar a história de uma menina que se chama Massome. A Massome, ela nasceu numa família de classe média pra baixa, no Irã de 1900 e alguma coisa. A gente nunca sabe exatamente as datas em que acontecem as coisas no livro. Porque também esse é um livro escrito por uma iraniana e que virou um dos livros mais vendidos de todos os tempos no Irã. E vai contar capítulos da história do Irã que pra eles são coisas como, pra gente, é a ditadura militar. E a política do café com leite. E coisas que, assim, todo brasileiro sabe. Então, as coisas que... os acontecimentos políticos que acontecem nesse livro e que são, assim, um dos troncos centrais do livro. Eles são de conhecimento de todos os iranianos. Então, esse livro começa em idos de 1900 e alguma coisa, quando o Irã, ele é uma monarquia constitucional. Existe um Shah, que é um rei, e existe um parlamento. A Massome, ela vai crescer, ela vai ser adolescente em Teherã, que é a capital do Irã, num momento em que ainda existe um rei. Só que, quando ela cresce e ela se casa, e ela vai ter os filhos dela, existe muita tensão entre movimentos revolucionários e essa monarquia. O que vai acontecer, então, é que em 1953, acontece um golpe de estado que derruba o Shah, e o Irã, ele passa a ser, mais ou menos, um país democrático. Ele se torna um país autocrático. Mas, pro fim do livro, a gente vai ver que o Irã acaba por se tornar, então, em 1979, uma república, a República Islâmica do Irã. Isso significa que, hoje, no Irã, existe um presidente, mas, acima do presidente, existe... É uma coisa que chama líder supremo. Esse líder supremo, ele tá acima do presidente, e ele pode vetar, por exemplo, qualquer coisa que ele queira, se não estiver de acordo com a religião islâmica. Ele é uma espécie de representante da religião islâmica, e ele tá acima, assim, do presidente. Então, o Irã, ele não é, como é o caso do Brasil, um país em que a religião não deveria influenciar nas leis e, enfim, e no comando do país, na questão política ou na questão do judicial, do judiciário. Vamos voltar aqui, então, pro nosso livro, depois dessa aula de política do Irã. A personagem principal, então, é a Massome, ela nasce numa família em que ela tem irmãos mais velhos, homens, e ela vai pra Terã com a família, e nesse momento que a família sai do interior pra ir pra Terã, já é bem conflituoso. A gente já percebe aqui o quanto a mulher iraniana, ela é reprimida, seja pela família, seja pela religião. Ela é um peso, e eles querem que a Massome, ela case, ela não vá pra Terã, porque em Terã as moças são desvirtuadas e ela vai se perder. Chegando em Terã, ela é uma menina extremamente inteligente, o sonho dela é estudar. Ela tem um pai que apoia esse sonho, então o pai dela, assim, quer que ela estude. Ela começa a estudar, ela faz uma grande amiga no colégio, e ela e essa amiga acabam conhecendo um farmacêutico que é jovem, é bonito, e se apaixona pela Massome, eles começam a trocar cartas. A Massome tem irmãos insuportáveis e machistas e horríveis, e descobrem esse romance, e aí tem uma das cenas mais horríveis desse livro, logo no começo, quando ela é espancada pelos irmãos. E a mãe dela fala coisas pra ela como... Rezo a Deus para ver você no necrotério. Rezo a Deus todos os dias pra que você morra e coisas do tipo, porque a vergonha de ter uma filha que troca cartas totalmente ingênuas. Com um homem é tão grande que ela prefere que essa filha morra. Ela tem uma filha que morreu quando era criança e ela fala, eu preferia que Deus tivesse levado você no lugar da sua irmã. E é esse o tipo de ambiente que a Massome cresce. Enfim, eles casam a Massome com um homem que ela nunca viu, chamado Hamid, e na primeira noite deles juntos ele já some, ele não toca nela, ele é um cara respeitoso, né? Ele some e passa três dias fora de casa. Tudo isso que eu tô contando, gente, não é spoiler, tá na orelha do livro, tá? E aí a Massome vai descobrir que o marido dela, ele é na verdade um revolucionário, ele faz parte de um desses grupos de resistência, ele é comunista. E aí ela vai ter filhos com ele, mas ela vai viver sempre com medo, ela vai, ela não vai entrar nesse grupo, ela não gosta de política, mas ela vai conhecer um pouco mais sobre esse grupo, e a casa dela vai ser invadida, e ela vai viver com medo, porque, claro, se o marido dela for pego pela polícia secreta, ele vai ser torturado, ele vai ser preso, ou ele vai ser executado, porque ele faz parte de um grupo que é contra o regime do chá. Enfim, esse livro ele vai contar a vida da Massome. A Massome vai ser uma mulher extremamente forte, porque ela vai cuidar da família dela, dos filhos dela, do marido, e ela vai sofrer tantas injustiças. É um livro triste, gente, ele é um livro extremamente triste, e ele retrata a vida das mulheres no Irã. A Massome, ela é uma mulher, mas quantas e quantas mulheres não viveram, e vivem como ela, ela viveu, né? Então, até hoje o Irã é um país que ele é investigado, por exemplo, pelas, pela ONU, porque não respeita os direitos humanos, ele é um país complicado, ele não tem boas relações diplomáticas, por exemplo, com os Estados Unidos, porque é um país que acha que a influência estrangeira é muito ruim. Então, assim, as mulheres, elas têm vários direitos já no Irã, mas não todos. Por exemplo, num júri, se eu cometo um crime, por exemplo, uma mulher vai me defender, o testemunho dela vale metade do testemunho de um homem. O livro do destino é um livro que eu recomendo muito, muito, eu recomendo com caixa alta, a escrita da Paranil Chissanier é uma escrita muito trabalhada, muito bonita, mas, mesmo se fosse uma escrita menos trabalhada, a história da Masume é uma história linda. De certa forma, é a história de todas as mulheres. É a história das minhas mães, é a história das minhas avós, por mais que a gente viva num país mais livre, nós somos mulheres. E as coisas que essa mulher passa aqui, ou nós, mulheres, já passamos ou vamos passar algum dia. Graças a Deus vivemos num país que, né, nós temos mais liberdade, nós podemos estudar, nós podemos ir pra universidade, a gente pode escolher com quem a gente vai casar, mas existem questões mais profundas ainda do que as questões políticas e religiosas aqui. Existem questões de ser mulher. Em tempos em que a gente fala tanto de feminismo, em tempos em que as pessoas também estão tão radicais, é importante ler um livro assim. Porque em nenhum momento a Masume, ela parte pra radicalismo. Ela é uma mulher que não gosta de política, ela não acredita em política. Ela é uma mulher que segue a religião e a fé dela. Ela cria os filhos. Ela não é uma mulher que abandona tudo. Então, não tem um radicalismo extremo. E eu acho importante discutir certas questões quando a gente é mulher. Não adianta só a gente falar não vou me casar, não vou ter filhos. É sua opção também. Mas e se você quer ter isso? Mas você também quer ter um marido, por exemplo, que te respeite? Se você tem uma relação de diálogo. Esse livro é estupendo. Se você gostou dessa resenha, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal se você é novo. Comenta o que você achou. E me segue nas outras redes sociais. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!